Sério, Duto, eu acho que essa parada de greve me persegue. Depois de 4 anos de UNIB e 3 greves, eu venho pro Nepal pra ter o que? Greve de caminhoneiro, parceiro. Os caras tão fazendo greve de caminhoneiro, velho. Quer dizer, o que que eles fizeram? Pegaram e fecharam a droga da entrada pra cidade que eu tava indo. E agora eu tô tendo que montar 40 quilômetros pra poder entrar pela outra entrada da cidade com a esperança de que não tenha nada, não tenha nenhum bloqueio lá também. Agora os caras tão protestando contra o quê? Protestando contra o preço do petróleo. É tão imbecil você protestar contra o preço do petróleo quanto você protestar contra a lei da gravidade. Ah, a lei da gravidade mata um monte de gente. É, vamos protestar contra ela. Por que o governo não tem controle dessa porra do preço, cara? Então o que acontece? Os bichos tão protestando contra nada. Eles tão protestando contra o Irã. Ou, sei lá, contra a greve da Petrobras no Brasil. Enfim. O bicho aqui, velho, balança mais que chocadeira, velho. Aí eu tô aqui. Naquela passada eu falei, eu tava no teto, né? Pra... de molecagem, né? Ah, velho, bicho e tal. Aqui não, meu irmão. Aqui o cara enfiou tanta gente no ônibus. O cara que mudou... Pegou outro ônibus pra pegar mais um dólar. O cara enfiou tanta gente no ônibus que não tinha mais espaço pra ir gente embaixo. É, velho, como é que tá, rapaz? Tudo bem? É, rapaz? Bande de viado. Então, como eu ia dizendo? Opa, tudo bom? É? Como eu tô dizendo? Aí tô vendo o que vem aqui, velho. Não cabe ninguém dentro, velho. Eu nem boto a minha mochila dentro do ônibus. Enfim, tá filmando ainda. E o pior é que eu vim parar num lugar muito engraçado, velho. Isso que tá parecendo a zona rural de um país rural. O cara parou pra pedir informação, velho. Se liga. Eu achei que eu já tinha visto tudo. Agora o cara parou pra pedir informação. O cara não sabe como chegar na outra cidade. Ele vai querer botar mais alguém em cima. Ser relote, Brasil. Errei. Mais um. Subiu mais um aqui. Eu só não sei. Pô, bicho, pegou o único espaço que eu tinha pra colocar minhas pernas, velho. Agora já era. Então, pois é. Dá uma olhada no lugar que a gente tá. Tô contra o sol. Isso aqui me lembra o tempo que eu jogava Sin Farm. Jogo do Sin City pra você fazer sua fazendinha, velho. Campo de arroz pra tudo que é lado. Bande de peão andando de bicicleta e vaca. Vaca pra tudo que é lado, velho. Bicho, eu não mereço não, cara. Eu não mereço não. Eu só queria chegar... Bicho, eu só queria chegar em Varanás, velho. Não é pedir demais, não. Não, mas... Oh! Oh! Já fica todo mundo tirando na nossa cara dos gringos em cima do negócio. Turdinho, mano. Fazer o quê, né, cumpadi? Vamos ainda ir. Dá uma olhada de novo na parada. Olha, tem um laguinho. É? Greve de caminhoneiro é complicado. O Brasil daí... Ah, eu não sei onde é que essa imagem vai sair, mas nesse tempo agora a gente tá em greve de caminhoneiro também no Brasil. Enfim, depois daqui eu vou protestar. Eu vou botar a lei da gravidade. Abração, falou! Ela falou demais, mas tem o que a gente quer...